Caralho! Menino... Ah é... Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado. Ele é um pouco hostil. Menino raivoso... Obrigado. Só tem que correr. Ele vai apodrecendo é tudo. Essa é a podão que você tem que comentar agora. Essa mesmo. Aqui a carcombe o cara bem devagarzinho ela né? Devagarzinho um caralho. Devagarzinho uma porra. Cada taiada do caralho acaba leve meu irmão. Deixa eu levar ela para o campo de girassol. Como é que ele se arromba velho? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eu queria ver se batia nele, pô, o raio, entendeu? Porque se batesse, aí eu tava na play, pô. Você ligou a play? A play é simples. A play é simples. É você usar o ambiente... Ah, já perdi o rapaz menino. Se afastou demais de novo. Perdeu... É ganhar do boss usando o ambiente contra ele, pô. É tipo... É a diferença do esforçado pro inteligente, né? O esforçado ele vai fazer. O inteligente ele vai arrumar um meio de fazer usando menos esforço. That's the difference.